Olá, tudo bem? Sou o professor Neylor e vim deixar mais uma atividade para você realizar em casa. Hoje iremos aprender o jogo Vector 4. É um jogo de estratégia, raciocínio lógico e de antecipação. E pode ser jogado com todo mundo aí da sua casa. Vamos ver as características e o objetivo do jogo? O jogo é todo realizado em um tabuleiro com 16 espaços. Nós temos essas peças aqui com quatro características. Elas têm duas cores, aí você escolhe a cor que você quiser. Dois formatos, quadrado e redondo. Grande e pequeno. Com furo e sem furo. Com furo e sem furo. Então vamos lá. Um quadrado grande de uma cor e outro quadrado grande de outra cor. Um círculo grande de uma cor e outro círculo grande de outra cor. E assim se repete com os menores. E depois os maiores com furo e os menores com furo. Nesse jogo Vector 4 existem oito maneiras de se ganhar nessas direções. Tanto na horizontal, como na vertical, como também nas diagonais. Assim como no jogo da velha. E existem oito maneiras de se ganhar. Uma delas, pela cor escura. Não importa a forma, não importa se é pequeno ou grande, se é com furo ou sem furo. Se você conseguir colocar todos de uma cor só, todos pretos ou todos brancos, você ganha. Essa é uma forma. Segunda forma. Todas as peças claras. Também, ó. Não importa se é grande, pequeno, se é redondo, se é com furo ou sem furo. Ok, ó. Todos da mesma cor. Outro modo de se ganhar. Terceira e quarta forma. Podem ser todas redondas. Não importa o tamanho. Não importa a cor também, porque é pela forma, querido. Ok, ó. Você ganhou aqui porque elas são todas redondas. Ah, podia ser um com furo aqui? Pode. É redondo do mesmo jeito. Ou todas quadradas também do mesmo jeito. Pode ser com furo, sem furo, mas tem que ser todas redondas ou todas quadradas. A quinta e a sexta forma de se ganhar. Todos pequenos ou todos grandes. Pode ver aqui, olha. Aqui eu peguei, olha. Misturado. Branco, pequeno. Mas são todos o quê? Todos pequenos ou todos grandes. Pode ser também com furo, sem furo, branco. Se você colocar todos grandes aqui, né? Conseguir um alinhamento de quatro. Você consegue ganhar também. A sétima e oitava forma de se ganhar. Pode ser todos com furo ou todos sem furo. Exemplo. Tá vendo? Um pouquinho pequeno. Outro branco, branco, outro preto. Mas todos com furo. Então, essa regra aqui foi a do furo. Ou todos sem furo. Ganho também. Pode ser um pequeno no meio. Aqui você foi pela regra do sem furo. E aqui pela regra do com furo. Ok? Eu vou demonstrar melhor jogando. Como vocês aí em casa não tem esse tabuleiro que eu pedi para fazer em MDF. Vocês podem reproduzir esse jogo aí em casa. Esse aqui foi feito, ó. Eu tenho papelão aqui no meio, ó. Papelão e forrei com EVA. Tá vendo? Mas se você não quiser, você pode só recortar o papelão e pintar. Basta ser essa quantidade de peças de uma cor e outra quantidade dessa peça de outra cor. Olha como foi feito o papelão também, olha. O papelão que eu tinha aqui em casa. Tá bom? Você faz o tabuleiro e as peças. Aí você fica à vontade para pintar ou para colar EVA. Use a sua criatividade. Ok? Vamos à demonstração do jogo. Para demonstrar o jogo, eu trouxe o meu subinho Nicolas, que sempre joga comigo. Nicolas tem seis anos e é craque, viu? Então, só para recapitular as regras do jogo. Ok? As formas que você pode ganhar. Horizontal, diagonal e vertical. Você pode ganhar fazendo quatro combinações pela cor, tudo branco ou tudo preto. Pela forma, tudo quadrado ou tudo redondo. com furo ou tudo sem furo. Ok? E não existe essa distribuição de cor. Por exemplo, o Nicolas vai ficar com as peças brancas e eu com as pretas. Não, não. As peças vão ficar dispostas aqui e cada um vai pegar o que quiser. Por exemplo, o Nicolas vai começar o jogo. Começa o jogo, Nicolas. Uma vez, Nicolas. Ok? Cuidado, hein? Pensa bem. Sua vez. Sua vez. Sua vez. Olha, eu ganhei do Nicolas, hein? Não preste sua atenção. Está vendo, ó? Olha aqui, ó. Eu tenho três redondos. Então, eu vou pegar e colocar mais um redondo aqui, ó. Antes de colocar, eu tinha que falar quatro. Aí, eu ganhei o jogo. Está vendo? Ele jogou rápido, não preste sua atenção. Eu ganhei dele dessa vez. Ok? Vou dar mais uma chance para o Nicolas, hein? Só que agora eu vou começar o jogo. Vamos lá, Nicolas. Mais uma vez, o vídeo do Nicolas, olha. Não preste sua atenção. Olha. Quadrado, quadrado, quadrado. Só pegar um quadrado, ó. Quatro. Cadê? Ok? Agora é com vocês, hein? Só reproduzir o jogo aí em casa e jogar com toda a família. Lembrando, quem não tiver EVA ou papelão em casa, você pode fazer com sulfite e pintar as peças. Tá bom? Eu fiz assim, fica melhor para fazer a pinça. Fica melhor para manusear. Tá bom? No final do vídeo, eu vou deixar uma foto nesse tabuleiro para vocês verem direitinho o tamanho e o formato das peças. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima atividade. Tchau, tchau.